E a galera tinha a mesma dor que eu tinha, que era de vender de forma automática. Mano, eu não quero ficar conversando com as pessoas no 1x1, porque chega uma hora que cansa demais, né? É repetitivo, né? Demais, tipo, chega uma hora que vai arrancar, tipo, isso vai arrancar tua alma, entendeu? Você vai virar um zumbi. A galera do 1x1 tá entendendo o que eu tô falando. É desse jeito. E aí, mano, e aí a galera começou... E eu já tava vendendo no automático já, né? Nesses produtos, né? O outro com chatbot e o outro com tráfego direto. E aí, mano, eu tenho que lançar uma solução minha pra essa galera. Então, tá aí a ideia de outro produto. Eu vou lançar um produto com essa promessa. Com isso aí. Vender de forma automática. É isso. Beleza. Vou começar a trabalhar minha autoridade agora pra mim depois lançar essa solução minha. E aí eu comecei com o YouTube. Comecei a aparecer no YouTube. Comecei a gravar meus primeiros vídeos lá no YouTube, né? Eu aprendi a editar vídeo, aprendi a fazer tub, aprendi a fazer SEO pra YouTube. E na época também eu comprei o curso do Joba. Pra tu ver, o poder de um lead. Eu tinha conhecido ele há muito tempo atrás, né? Você lembrou dele. Eu lembrei dele, cara. E ele tinha me oferecido já o curso dele de YouTube. Na época eu não tinha dinheiro. E aí, mano, eu vou aprender com esse brother aqui. Que ele me ajudou no passado, vou aprender com ele. E aí eu aprendi com ele, fazer SEO. Aprendi esse trem e vou fazer. E aí fui lá. Posto no vídeo, posto no vídeo, posto no vídeo. Aí mais ou menos uns dois meses, né? Eu já tava com... Eu já tinha uma... Eu acho que eu não tinha nem mil inscritos. Eu já tinha uns mil inscritos já. Mais ou menos isso aí. A gente tava monetizado. Não, eu tava monetizado ainda não. Tava... Mas eu tava vendo que o negócio tava dando certo, entendeu? Eu tava tipo assim... Ah, beleza. Ele não tá tipo tendo... Ah, eu postei um vídeo agora. Ele não tá tendo visualização... Tipo, ah, sei lá. Pegou cem mil visualizações. Mas ele pegou cem visualizações. Porém, em uma semana, depois de uma semana, ele já tava com duzentas. Depois trezentas. Depois ele tava subindo, sabe? Então, mano... Constante, mano. Isso aqui vai dar... Porque no jogo desse SEO aí de você gravar esses conteúdos que as pessoas estão pesquisando, usar o tráfego de pesquisas, você ganha no médio e longo prazo. Então, tipo assim, vai virando uma bola de neve. Sempre as pessoas vão pesquisando sobre aquilo. E sempre os teus vídeos vão ter visualizações, entendeu? Isso é muito legal. Aí, beleza. Mano, vou focar nesse trem. Pá. Botei lá... E aí, comecei a ir pro Instagram também. Beleza. Vou trazer essa audiência do YouTube que eu tô construindo pro Instagram. E aí, eu peguei alguns vídeos lá e comecei a fazer aqueles vídeos nugget, né? Que se chama... É assim, né? Que se chama... Tipo cortezinho. É, os cortezinhos. Aí, eu peguei... Beleza. Eu pego um vídeo de 10 minutos, transformo em 4 vídeos pro Instagram e vou postando um por dia, né? E aí, foi lá. E aí, foi. Foi. Beleza. Vou lançar agora a minha solução. Aí, eu lancei o meu produto de marketing digital. O Fórmula de Vendas Automáticas. Já era um curso. É, um curso online. E aí, eu peguei todas as estratégias que eu usava na época. Hoje, ele já tá na versão 4.0. Então, a gente sempre tá atualizando, né? Então, hoje, a estratégia que a gente usava antigamente já não é a mesma, né? A gente... Por exemplo, a gente usava chatbot no... No Messenger, hoje é no WhatsApp, né? Olha aí. E aí, é isso. E aí, a gente lançou e começou a dar muito certo, né? E eu comecei a... Eu fiz toda a copy, tudo. Estruturei toda a copy do produto. Página de vendas também. Eu lancei mais os meninos, meu Thiago Leonan, né? Mas a copy, a comunicação... Toda a comunicação do produto foi eu que fiz. E aí, eu fiz toda a copy e tal. Peguei com base das dores dos afiliados, né? Da galera que vendia lá os outros produtos. E aí, fiz. E aí, eu comecei a rodar minhas primeiras campanhas. E começou a dar muito certo, né? E aí, eu comecei a observar que... A galera fazia os criativos tudo do mesmo jeito, né? A galera fazia tudo... Ah... Quer saber como eu ganhei isso? Arrasta pra cima. Você sempre foi, assim, bem desinibido? Bem alegre? É, eu sempre fui assim, sabe? Pra gravar vídeo, então, você não teve dificuldade. Não, eu já fiz teatro, já. Ah, que legal. Isso ajuda muito, né? Também. É, já fiz teatro. Legal. Mas eu... Se vocês verem meus primeiros vídeos, eu ainda tava meio travado ainda. Então, essa coisa de você gravar vídeo, isso aí é com o tempo, né? Você vai melhorando e tudo, vai ficando bom. Vai se soltando, né? É, vai se soltando. E aí, beleza. Eu fui lá, pá, 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 tal. E aí... E aí, eu comecei a fazer uns criativos diferenciados. Aí, eu comecei a usar... Bom, vou usar uns criativos muito doidos que a galera não usa. É... Vou trabalhar a nostalgia da galera. Então, vamos ver. Vou gravar um trem aqui de alguma série que as pessoas assistiam. Ou assistem. É, o primeiro criativo que eu fiz foi do... Todo Mundo Odeia o Cris. Nossa. Como que foi? É... Do Julius. Que foi um remarketing. Não foi nenhum criativo de público frio. Público frio é pessoas que não te conhecem, né? E aí, a gente fez o remarketing. E aí, era aquele remarketing lá do Julius falando. É... E eu falando, na verdade, né? É... Eu vi que você entrou na minha página. Agora, eu vou te perseguir aonde você for. Acha que eu tô brincando? Quando você estiver no feed do Instagram, eu vou estar lá. Você lembra? Quando você estiver no banheiro, eu vou estar lá. Aí, eu botei a musiquinha. Nossa, a galera pirou com aquilo lá. E, mano, eu vou fazer mais criativo assim. Viralizou o seu criativo? Aham. Converteu? Demais, demais. O importante é converter, né? Sim, claro. E aí, depois eu gravei outro de Todo Mundo Odeia o Cris, né? Muito legal também, com aquela vozinha do narrador, entendeu? Eu sempre quis arranjar uma forma de vender. Eu sempre saia pra coração que eu liguei no WhatsApp. Muito legal. Muito bom. Então, eu sempre peguei referências de muita coisa. Sou uma pessoa que eu sou muito... Eu sou muito... Como que eu posso falar? Eu sou muito nerd. Eu consumo muito conteúdo, né? Então, desde criança, eu consumia muito desenhos, filmes, jogos. Hoje, eu sou nerd demais. Isso cria um raporte, né? Da galera que tá assistindo, se identifica com... Isso, exatamente. E a galera me fala que eu sou muito criativo. Mas, na verdade, o que acontece? Eu sou muito observador, entendeu? Criatividade, ela vem da observação. Sim. Tá? Quanto mais você observa o ambiente à sua volta, as coisas que acontecem, as coisas que você absorve, você cria novas coisas, entendeu? Que legal. Então, é daí que vem minha criatividade. Mas, na verdade, todo mundo pode ser uma pessoa criativa. Só você absorver muito conteúdo. Então, sempre fui uma pessoa que deixa criança absorver muito conteúdo. Que legal. E, tipo assim, por isso que você é conhecido por ter os criativos mais criativos? É. Eu também. Isso é muito legal, porque o que acontece? Eu, na época lá, eu, tipo assim, eu com 10 mil seguidores, eu alcançava pessoas com... Porque os anúncios começaram a dar muito certo, começaram a vender muito. Eu comecei a botar muita grana. Eu boto muita grana até hoje, né? O que seria muita grana? Tipo, mais de... Hoje, a gente bota mais de 80 mil, 100 mil, assim, de anúncios, né? A gente tá chegando a quase 200 mil de faturamento, entendeu? Mensal. Isso. Caraca. Na verdade, já chegou, já, mais de 200 mil de faturamento. Cara, mas, tipo assim, ó, de 200 mil de faturamento, quantos desse vão líquidos pro bolso da grana? Tudo isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.